Eu sou gorila urbano em meio ao insano Reino da Babilônia Onde se mistura todo dia evapura e santa Com amônia, babuínos digitais 2000 Brasil Mandril Eu sou gorila urbano em meio ao insano Reino da Babilônia Onde se mistura todo dia evapura e santa Com amônia, babuínos digitais 2000 Brasil Mandril Enquanto o sangue não para de escorrer pela cidade Forço a minha entidade Fora do plano mundano Para atingir um oceano É de possibilidades Outras realidades paralelas Que entrelaçam entre si Como carros em uma perseguição Comandos em ação que são Retransmitidos via massa cinzento Enquanto pode a gente aguenta Porque a Medidade Red Hunters matam Black Hunters A coisa toda fica bem pior que antes Terríveis Infantes Garotos que estão mais podres do que nunca Dantes estiver Mas na real nunca estiveram Diante não distante do inferno De Dante então Dança e cante Aproveite o encanto Enquanto o tempo e o vento Não trazem a notícia que chegou o seu momento Morte é única certeza desde o nascimento O resto eu invento pois carrego comigo Trovões um certo capitão Rodrigo Então lembra do meu nome quando o microfone eu ligo Estou no comando da astronave de mim mesmo a esmo Não sou do tipo que sigo Sozinho sem meus amigos Nesta estrada Perdido é fácil errar a manobra Pressa de sobra cobra Comendo cobra Eu sou gorila Urbano em meio ao insano Reino da Babilônia Onde se mistura Todo dia evapura e santa Com amônia babuí nos digitais Dois mil Brasil mandril Eu sou gorila Urbano em meio ao insano Reino da Babilônia Onde se mistura Todo dia evapura e santa Com amônia babuí nos digitais Dois mil Brasil mandril Eu sou gorila Urbano em meio ao insano Reino da Babilônia Onde se mistura Todo dia evapura e santa Com amônia babuí nos digitais Dois mil Brasil mandril Eu sou gorila Urbano em meio ao insano Reino da Babilônia Onde se mistura Todo dia evapura e santa Com amônia, babuínos, digita dois mil Brasil Mandril, Brasil Mandril, Brasil Mandril DJ PG, Professor e Mistério Lourdes da Luz, Rodrigo Brandão Departamento Instrumental em Ação Legenda Adriana Zanotto